Quando falamos de alguma espécie, uma das primeiras coisas que vemos é as habilidades. Afinal, é através delas que sabemos a classe, o poder de fogo e literalmente tudo sobre a espécie. Inclusive, cada uma delas é conhecida por possuir algum tipo de fogo singular ou poder diferente da maioria. Não é à toa que há um bom tempo eu fiz um vídeo mostrando 5 dragões alfas que possuem o poder de fogo devastador. Portanto, depois de muitos me pedirem a parte 2, eu resolvi fazer a parte 2, né? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma lista com 5 dragões raros que possuem o poder de fogo devastador. E espero que gostem, e agora sem mais enrolação, vamos começar! Antes de dar início na lista, é bom deixar claro que naquele vídeo eu coloquei apenas espécies alfas. Portanto, nesse aqui eu vou dar espaço para as espécies normais da história, que certamente não são alfas, mas possuem um poder de fogo altamente poderoso. No mais, eu quero avisar que a lista vai do menos forte até o mais devastador, de acordo com as informações da franquia. Para começar, eu separei o famoso Nader Mortal, uma espécie que pertencia à classe afiada, mas atualmente faz parte da rastreadora. Além dos seus poderes principais, um detalhe que a própria Astrid revelou é que os Naders possuem a chama mais quente. E embora isso tenha mudado com o surgimento da espécie lagarta de fogo, o disparo deles é um dos mais insanos desse universo. Para um dragão genérico, isso está mais do que bom, e como vimos nas séries, um Nader pode até mesmo derreter rochas e metal. Ou seja, esse disparo de magnésio é um dos mais fortes, e emite um brilho ofuscante, que pode ser muito útil nas batalhas. A própria tempestade provou que isso é verdade, e desde o primeiro filme ela foi bem explorada nessa questão. Já em Corrida Até o Limite, a tempestade foi vista emitindo um fogo meio azulado com muito mais potência, revelando que talvez essa espécie consiga evoluir seu fogo com o passar do tempo. E devido a isso, vai abrir a nossa lista, ocupando o quinto lugar. Seguindo com o próximo, temos o Armadura Asa. Outra espécie que também apareceu em Corrida Até o Limite, e chamou a atenção por seu conjunto singular. Aliás, ele consegue prender metais em seu corpo, formando uma armadura de metal, que além de proteger, serve como arma caso ele precise atacar. Mas aí que tá o ponto, pra prender esses materiais, o Armadura Asa utiliza um jato de fogo muito forte. Essa chama produz uma luz intensa, e pode até mesmo cegar os inimigos. Além de ser comparada ao fogo de uma soldagem, devido a sua alta precisão. No episódio que ele aparece, vimos que esse disparo tem uma coloração semelhante à plasma, podendo soltar a faísca ao atingir o alvo, provando que de fato é muito perigosa. Mesmo que não tenhamos visto o efeito direto dele em algum dragão. Contudo, o Armadura Asa vai ocupar o quarto lugar. O próximo da lista é o Calda de Fogo. Uma espécie tanto quanto curiosa, que foi mostrado em Corrida Até o Limite, e chamou a atenção por seu conjunto especial. Afinal, ele é muito semelhante a um camaleão e tem uma grande força corporal. Porém, o detalhe que destaca essa espécie é o poder de fogo. Assim como seu próprio nome revela, onde ele é capaz de emitir jatos de fogo não só pela boca, mas também pela barriga e cauda, simplesmente uma habilidade única nesse universo. Pois ele é capaz de se defender com muita agilidade, protegendo praticamente todo o seu corpo. No mais, essa espécie pode incendiar florestas em poucos segundos e destruir tudo a seu redor. Além de que ele quase não tem ponto fraco, se tornando ainda mais imbatível, merecendo ocupar o terceiro lugar do vídeo. Chegando agora no penúltimo, eu separei o Tufão Merangue. Eu sei que faz muito tempo que eu não falo sobre ele, mas essa espécie de fato é diferenciada. Tanto pelo seu tamanho e comportamento, quanto pelas habilidades. Como seu nome sugere, ele é capaz de lidar muito bem com seus poderes, combinando a força corporal com o jato de fogo. Inclusive, o Tufão Merangue não só dispara uma chama normal, mas também consegue criar enormes túneis de fogo que se espalham pelo ar. Ficando mais ou menos desse jeito aí, cabendo até mesmo um dragão no meio do vórtice. Desse modo, ele prova que é muito preparado e sua chama contínua é realmente uma das mais intensas da franquia. Eu diria que essa espécie tem um dos fogos mais devastadores de toda a história, pois ele rapidamente se espalha no ambiente e destrói tudo que tiver em seu alcance. Além de que o Tufão Merangue é muito rápido e quando se sente ameaçado, se torna um dragão muito difícil de derrotar, representando muito bem a classe brasa, mostrando que merece nada mais nada menos que o segundo lugar dessa lista. Agora, para fechar o vídeo, eu separei uma espécie nova que muita gente ainda não conhece. Como vocês viram aí, nós temos o Tocha do Céu, ou Tostador, como foi nomeado. Essa espécie surgiu na série Os Nove Reinos e rapidamente chamou a atenção das pessoas, por conta do seu visual singular e seus poderes elevados. Afinal, Tocha do Céu é capaz de controlar muito bem suas habilidades, conseguindo disparar simplesmente quatro jatos de fogo simultaneamente, causando esse efeito assustador. Diferente de todos dessa série, ele é um dos ou se não o dragão mais forte da nova geração, possuindo um corpo à prova de lava, uma resistência fora do normal e como deu pra ver. Um poder de fogo muito destrutivo que se espalha facilmente em seu redor, podendo ser comparado à Morte Rubra quando se trata de intensidade. No mais, essa espécie revelou ser diferenciada e só esse disparo colossal já prova muita coisa. Lembrando que ele surgiu recentemente e já ganhou toda essa moral, ocupando o primeiro lugar da nossa lista. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado dessa parte 2. Comenta aí qual dragão você acha que é o mais forte e escreve também sugestões para o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar aí na tela agora e quem puder depois confere também meu perfil lá no Tik Tok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!